Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, mais uma vez aqui na casa do nosso amigo Chico Beleza né Chico? Beleza E aí, chegou a telha? Chegou a telha, tá aqui já a telha, boa telha, meio queimada Pois é pessoal, como eu falei no vídeo passado, a nossa amiga Magda Vitarelli, ela tinha feito uma contribuição E ela falou que o Chico poderia utilizar aqui como ele quisesse, e ele comprou a telha, que eu acredito que a quantidade de telha que foi comprada Eu acredito que vai dar aqui para a coberta né, que foi o total de 300 telhas né Chico? Aqui como é um espaço que não é tão grande, a gente está olhando aqui, a gente acha que 300 telhas dá né, para cobrir aqui Aí a gente comprou 300 telhas, já chegou, já está aqui Aí agora a gente está esperando só a madeira né, que é para dar certo, cobrir né A gente já mediu aqui, a gente já mediu aqui, a gente já sabe o que é de madeira né Já está feita a notazinha ali Aí a gente já está sabendo o que é de madeira aqui, o Zé mediu né Vai levar uma pontinha pequena ali E a outra aqui Ele mediu todo dia e fez a notazinha né, o que é de madeira Que é o que está faltando, que a telha a gente já comprou né E aí para cobrir aqui só está faltando mesmo a madeira Eu já tenho os pregos né, que já mandei comprar Ele falou que aqui, se for o barrote sai bem mais em conta né Sai bem mais em conta, porque leva mais pouco né E aí divido a largura aqui ó, esse espaço aqui que é a largura Se botar o caibo, ele sela né Porque aqui não vai ser utilizado linha né Não vai ser utilizado linha, se for para botar o caibo, vai ter que botar Vai ter que botar um barrote aqui ó Desse jeito aqui e mais dois assim ó Aí faz aumentar né E aí colocando só os barrotes, não precisa de caibo né Não precisa os caibos, diminui né Porque nem precisa de botar os caibos e nem precisa de botar esses barrotes no meio aqui né E ele diminui na madeira né Aí Chico, da telha que veio, essa daqui é uma parte delas é? É, essa carreira aqui ó Essa carreira de telha aqui é delas O carro que eu estava mudando lá, da onde o carro deixou, para cá Aí na hora que eu estava mudando para cá, o Zé Marinho disse assim Não Chico, é melhor tu botar aqui debaixo, deixar o pendinho aqui Porque aqui, se der uma chorra, não tem perigo de encher de terra né Então no caso, essas duas carreiras de lá é que sobrou da casa né Essa daqui é que sobrou da casa né Só ia dar até aqui ver essa carreira aqui Que eu estava botando aqui, aí o Zé Marinho disse que era melhor botar lá né Para não levar a chorra né Mostra aqui pessoal, o restante aqui das telhas para vocês Aqui foi da contribuição da nossa amiga Magda Vitarelli né Que tinha feito a contribuição de 200 reais As 300 telhas saíram por 210 reais pessoal Mas, graças a Deus deu tudo certo né É porque aqui é assim Felipe, ela mandou a contribuição para o fogão né Mas aí como eu não tinha recurso para fazer a coberta E aí a gente está precisando primeiro da coberta né Aí a gente tentou se informar com ela Se podia né, pegar o dinheiro que ela mandou e comprar as telhas E está aí, deu certo Agora a gente vai lutar para arrumar a madeira né Que é para fazer a coberta né Que é o que a gente está precisando primeiro né Que é para alirrar do sol e da chuva né Aí o fogão, aí fica para depois né Porque aí já não está mais na chuva A gente já está... A preocupação aqui é a chuva né A chuva e o sol né O sol agora, porque nós ainda estamos no final do reirão Mas a chuva está bem perto né E aí chuva e sol não dá para soltar Aguentando direto né Aí é o que está precisando a gente fazer primeiro né Aí está aí, a gente já comprou a telha Agora falta a madeira né Chico, teve uma pessoa que comentou assim Por que é que o Chico não faz o local da dona preta Está fazendo as coisas dela aqui Mas aqui pessoal, não dá porque aqui ó Aqui faz parte do seu amigo Zé Maria né Aqui é a fossa Sem contar que aqui é a fossa Ela vem bem aqui filha, ó Ela vem bem aqui a fossa Não tem condições de fazer nada aqui Porque aí que um dia ela entope Aí você precisa desgotar Aí você precisa quebrar tudo Aí não tem condições né Que é a fossa aqui Não tem condições não, não faz nada aqui não É a fossa aqui Não dá para fazer nada aqui não Graças a Deus que já está bem adiantado né Agradecer aqui mais uma vez o nosso amigo Zé Maria Agradecer mais uma vez a nossa amiga Magda Vitarelli Essas telhas e através da contribuição dela E falar aqui mais uma vez para o nosso amigo Chico Que além das telhas também tem mais contribuição Que eu acredito que mais uma vez chegou na hora certa E agora eu vou falar o nome das pessoas que contribuíram A nossa amiga Ana Luz do canto Buriti Piauí Ela fez uma contribuição para você de 50 reais E a nossa amiga Madalena fez uma contribuição de 100 reais Que dá o total de 150 reais né Já tem mais 150 reais em caixa pessoal E eu acredito que agora está mais perto né Agora está mais perto né E a gente só tem a agradecer né Essas pessoas que mandam essas ajudas para a gente Eu sou uma pessoa que não tem condições E nem rio trabalhando Porque eu não posso trabalhar né E é mais um motivo da gente agradecer né Essas pessoas que mandam Que a gente sabe que as pessoas mandam de coração né E a gente sabe também que As pessoas estão mandando a gente vai conseguir terminar né E a gente só tem a agradecer Essas pessoas aí E desejar tudo de bom né Para elas E desejar um Feliz Natal né Para essas pessoas aí que reatou na gente E um ano novo de paz né Que já está próximo também né Que Deus abençoe a vida dessas pessoas Que a gente agradece demais o que eles têm feito pela gente né E agradecer o Filipe, o Tumé Que é quem está na frente também Para repassar as ajudas que eles mandam Que as pessoas mandam para a gente né E agradecer né A todo mundo que vem ajudando A gente aí, o canal Agradecer de coração né Que é É Deus que Que faz essa maravilha aí Agradecer o Zé né Que é quem Quem está na frente do trabalho aqui também Fazendo né Para a gente Que faz e não cobra também Reforçar mais uma vez aqui pessoal Que O serviço não está Não está feito ainda Por falta de recursos né Exatamente Se tivesse o material Com certeza o nosso amigo Zé Maria Já tinha concluído aqui Já tinha feito É Porque Tem umas pessoas aí Que Que falaram né Que ele não E era para arrumar Era outro pedreiro Porque o Zé Maria Não queria fazer né Mas não é isso Ou seja Isso aqui não está feito ainda Por falta de material né Porque se tivesse o material Já faz o tempo que ele tinha feito né Mas Agora Se Deus quiser Vai dar certo né Porque está chegando Ajuda para mim aqui E eu agradeço De coração né Ajuda Que tem chegado Pois é pessoal Também quero agradecer Imensamente aí Mais uma vez Pelo apoio de cada um de vocês E pedir novamente Que vocês continuem Compartilhando os vídeos E Agradecer Porque Graças a Deus Além das 300 telhas Já tem mais 150 reais Em caixa né Mas ainda não dá Para a gente concluir Por isso que eu peço O apoio de vocês Mais uma vez Que continuem Compartilhando os vídeos Porque Graças a Deus Agora está bem próximo E é como eu sempre falo pessoal Pode ter certeza Que a recompensa Ela vai voltar Para cada um de vocês Sou muito grato A cada um Por tudo que vocês Vem fazendo E se Deus quiser Chega Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque Deus está no comando né E a gente Confia em Deus Porque Confiando em Deus Através dele É que as coisas Acontecem Que tocam no coração Dessas pessoas Que mandam para mim Manda para o Zé Manda para o Dinho Para o Lênin Para a dona Marinete Manda para todos né E aí a gente Aqui A gente Só tem a agradecer né A gente não pode Fazer outra coisa Não é só trabalhar É O Zé Está aí para a gente fazer A gente vai trabalhando As pessoas mandam A gente Só pode agradecer mesmo né No nome de Deus né Porque É através dele Que As coisas acontecem Pois é isso pessoal Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Gico Valeu Tchau